Galerinha, beleza? Bom dia, são 9 e 9 da manhã, dia 25 de março de 2015. Tamo aqui depois da divisa do Paraná com São Paulo, na rodovia Régio Bittencourt, BR-116. Acabamos de passar a divisa em sentido sul. Uma carreta ali da Excélsico pegando fogo. Provavelmente foi algum problema nos freios ou na carga, né? Tá completamente pegando fogo. O cara já livrou o cavalinho, tá lá atrás. Acredito que não aconteceu nada com o cavalinho. Os caras são um parceiro da gente que carrega lá no mesmo lugar que a gente. Tá tremendo o vidro aí porque eu tô segurando com a mão. Mas acho que não aconteceu nada não. O cara tá lá, ele conseguiu desengatar a carreta, foi esperto. Tirou a carreta. E livrou o cavalinho, mas a carga e a carreta ali foi pro pau. Pegou fogo. Tá pegando fogo ainda, né? Olha lá, você pode vir o fogo lá. Não sei o que aconteceu, mas deve ter dado algum problema não. Nos freio, alguma coisa assim nesse sentido. Você tá carregado, não sei, de chapa, papel, alguma coisa estranha. Pegando fogo lá. Tomara, graças a Deus, acho que não aconteceu nada com o menino lá. Tá olhando lá. Tá bem. Problemas, né? Problemas mecânicos aí. E dá pra ver notoriamente que é algum problema mecânico mesmo. Manutenção, falta de observação, alguma coisa assim. Vambora. Valeu, galera.